Os colégios católicos primam pela promoção de valores cristãos, éticos e morais. A reportagem que você acompanha agora mostra como estas instituições influenciam na formação dos jovens para o desenvolvimento pessoal e fortalecimento da fé. No Brasil, a educação católica tem uma história secular e se funde com a própria colonização do país. Os jesuítas foram os primeiros educadores do Brasil. A igreja católica tem um papel muito importante e, de fato, foi decisivo na história da educação brasileira com relação à constituição das escolas. Então, o papel da igreja, com certeza, foi para consolidar os locais onde se faz a educação para as pessoas com um significado de valores, não apenas de aprendizagem, mas também de valores. Nós sabemos que, desde a Idade Média, principalmente lá desde a Escolástica, a igreja foi que promoveu as faculdades, as universidades e também as escolas. A educação cristã católica prioriza os valores éticos e morais e tem como missão formar estudantes íntegros, empáticos. Por meio das atividades no ambiente educativo, os estudantes ainda têm contato com a religião e com os ensinamentos cristãos e da Bíblia. Nossa missão aqui é ser casa de Maria. Então, automaticamente, a gente busca, além desse acolhimento, um maior conhecimento não só na parte acadêmica, mas também na parte espiritual, emocional. Então, nós sempre tentamos buscar um equilíbrio, a temperança entre o conhecimento e a vida cristã. Wagner e Flávia são pais de alunos deste colégio e dizem sentirem seguros por oferecer uma educação cristã aos filhos. Pois, nos tempos atuais, crianças e jovens estão cada vez mais expostos às influências das mídias e da sociedade. O nosso propósito de vida, o nosso propósito enquanto católicos, casou exatamente com o propósito do colégio, que é não só dar educação, mas também levar os princípios da Bíblia, os princípios da irmandade, os princípios da fraternidade. O Mateus é um adolescente consciente, um adolescente cristão. Ele procura sempre os caminhos de Jesus e tudo assim, baseado no que nós temos em casa, na criação da fé, juntando com o colégio também. Neste colégio, antes de iniciar as aulas, alunos e professores reúnem oração para entregar as atividades do dia nas mãos de Deus. O que mais gosto aqui é da orientação pedagógica, que é feita pela banda. Ela ajuda a gente na parte emocional, na parte profissional. E é uma coisa muito boa, porque os adolescentes nessa fase ficam muito nervosos, ficam com medo do caminho que eles vão seguir. Então, ela está aqui para acalmar a gente. Então, isso é muito maravilhoso. Para a Raíssa, o convívio com jovens de mesmo valores é um estímulo para a participação, até mesmo de eventos cristãos. E uma coisa também que me ajudou muito foi o FAC, o acampamento que eles promovem aqui, porque lá eu vivi algo extraordinário. Foi os menores quatro dias da minha vida com Deus, que eu nunca mais vou esquecer. Então, nós temos várias dinâmicas aqui, inclusive o FAC. O FAC é a formação do adolescente cristão. O que acontece com o FAC? O FAC é uma ferramenta de socialização. Então, os nossos alunos, eles se sentem acolhidos, porque faz essa experiência do FAC, vem para o colégio, acaba conhecendo todos os alunos. Então, eles têm turmas, então eles se sentem acolhidos. Os terços rezados diariamente e missas são práticas livres, que eles gostam de participar. É muito bom, tanto pela experiência que a gente tem com Deus, né? Essa aproximação realmente nos terços, e também com as outras pessoas, que também têm essa mesma oportunidade e que compartilham a mesma coisa. E que a gente pode se fortalecer juntos. As missas são celebradas todas as quartas-feiras e são abertas para a comunidade. Por aqui, é comum encontrar não só estudantes, como também pais, que no dia a dia vêm para momentos de oração e agradecimentos. Ter aqui no colégio a missa, nas quartas-feiras, e também o terço que eles rezam aqui nos intervalos, né? Então, é um acrescentar daquilo que a gente já é como família e acaba se tornando família aqui também. Não só pessoas, né? Ele forma pessoas para a vida lá fora, tanto como pessoas para a fé, né? Pessoas para o caminho de fé. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.